E então, pá, ele me rebaixou. Ah, não. Achados e perdidos. Ah, bem que eu queria. Terminal 4. Essa é a Spirit Airlines. As pessoas passam pela segurança com galinhas vivas ali. Muito bem. A Hyde está me esperando. Tenho que ir. Ah, você e a garota passarinho tem planos pro fim de semana? Vai mastigar alguma coisa e cuspir na boca dela? Não, na verdade eu vou conhecer os pais dela. Só que eles gostam de gatos, então as coisas podem ficar meio tensas. Bem, obrigado, Dai. Ótimo corte, como sempre. Ah, bom pro Kurt. Tem que parar de cortar o cabelo do seu ex-marido. Ah, mas é a única coisa que ainda temos. E o seu filho? Mike? Ah, é? Mike corte de cabelo. É tudo o que restou. Daiane, ele claramente seguiu em frente. Você devia fazer isso. Eu tô bem. Digo, eu vou ficar melhor quando o meu fico voltar do concerto. É a sua TV? Não, o meu vibrador. O motor queimou. Stuart, eu fico tão mal por você ter que ouvir isso. Oh, tudo bem. A Daiane é uma coisa. Aliás, a namorada do seu ex tem uma vaga enorme pra preencher. Isso depende de quanto eu comer no dia, sabe? Eu vario muito de peso. Boa.